MÚSICA 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 E os caras dois conseguem fazer essa trance rápida, será que o Dionísio já está sozinho mais uma vez? Ele é bom, mas tira para o cara e volta! Tua vez! E os caras dois conseguem fazer essa trance rápida, será que o Dionísio bateu? Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Autorizado pelo árbitro, Dionísio, perna à direita! Gol! Dionísio, respira fundo! Foi lá! Correu! Partiu! Pegou! Na garra! De onde pode ser marcado? Lançamento! Toque de cadeira! Gol! Dionísio passou! Vem o camisa oito, ele é avistoso! Vai pra cima da marcação! É gol! Finalização! É pênalti! A bola bateu no braço do Wesley! Marielson, não! Tenta reverter o futebol! Bate! Diante dessa situação! O outro lado tem um pontinho! Olha o gol, vai ter bagunhinhas! Fazendo o jogo! A defesa! Faz a proteção! Tem que encontrar um espaço! Ainda assim! Puxa o último! Tenta reverter o ex-spirito! Tenta reverter o cara da marcação! Tenta reverter o futebol! Radar! Vila esquerda! Tenta reverter o jogo! Tenta reverter o futebol! E por isso até concorda com o destaque, ele sabe o que sabe na entrada do ativo E é só sair, ele sabe o que sabe no que é O Flavio ainda dentro da grande área E hoje levantou mais uma vez Com o passe de Onísio, ele sabe o que faz Levando o chão pro Ronald Com uma liga na ponta frente, a defesa tá esposa, pissa pinta Ronald pode fazer um buraco Olha aí, cruzamento na boca do gol Felipinho do Bahia, que estava no Carcarada no passado Além deles, o atacante Robert Transmissão do campeonato do Bahia, o TV, a Lino CV E o Zé Antônio Carquini, governador, é com o Edson Recebe Dionísio Mas a frente era pra acionar ali o David, não deu certo Resposta do Atlético Maquia que é grande, porque o Pelé tem características diferentes da do Neon Fica o time mais rápido na frente aqui pro Bahia do Cercóli Dionísio Camisa 7 O Atlético tenta pelo meio Dionísio, devolve Olha a sessão, tem que começar no primeiro gol Vai acontecendo Quase 35 minutos, esse segundo tempo Recebe no meio Dionísio Gira a jogada pro Edson aqui na esquerda Três jogadores da Juazeirense no centro do gramado E não participaram do lance Enquanto isso, o atleta do Danagoinhas vem Olha o vídeo, olha a volta Eu tô aqui, você vai medir Com a minha família A minha família Pronto, portanto, dois lances Nesse nesse negócio Entrou, vai na capa Certo Calma Coloca mais centralizada ali pro Dionísio Tirou bem, tirou três da marcação Vai o Chaitinha pro Dionísio Marcação do Dionísio recuperando Vem o camisa 8 A bola cola no pé dele No meio, chegaram três da marcação O Henrique E o Pinho Tirou da marcação Tentou passado No meio, dois Acabou perdendo O jogador é o Carlos Carlinhos passou É o Carlos Tentou fazer o drible Perdeu o domínio Vai o Atlético de Aragunhas Para o contra-ataque 49 minutos Pode ser o último lance Do primeiro tempo Tem a opção de tocar ali curtinho Carrega o jogo Marcação dobrou em cima dele Derrubaram o capitão Lance na bola Sobe no lábito E lábito O Fernando Neto Tinha a possibilidade De fazer essa ligação Ó o aposamento Um pouco forte Se recupera Dionísio Juntinho O Doninho A bola voltou pra ele Perdeu Dionísio Já riscou de longe Fica mais atrás O Juntinho Fazendo o quadro O Dionísio Tinha o Felipe Então O Dionísio Perna direita Bateu pro gol A bola Pinchou o travessão Tá viva A bola Nessa marcação É o gol É o gol Gança de palco Gança de palco A bola É o gol É o gol É o gol